O Palmas Futsal segue sem vencer na segunda fase da Série Prata. Jogando no Ginásio Monsenhor em Gilberto na noite desta sexta-feira, o time palmense perdeu para o Medianeira pelo placar de 3x1. O time do Oeste do Estado abriu o placar com o Veveto marcando de pênalti. Ainda na primeira etapa, Andinho fez o segundo. No segundo tempo, após a expulsão do atleta Dedê, Palmas conseguiu descontar rapidamente. Jeanzinho estava na segunda trave apenas para completar o passe de Demenech, 2x1. O segundo tempo seguia muito movimentado e com muitas oportunidades para o Tricolor Palmense. Mas a velha máxima do Futsal apareceu novamente. Quem não faz, leva. Danilinho aproveitou a falha na marcação na cobrança do escanteio e fuzilou. 3x1 para o Medianeira. O próximo jogo do Tricolor Palmense será no sábado, dia 3. joga fora de casa contra o Manuel Ribas.